Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a origem do kimono, como o kimono surgiu o kimono que a gente usa nas artes marciais, nem tanto como jiu-jitsu, judô, karatê Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar, contar a história de como surgiu, então bora lá Pessoal, assim, praticamente como vocês sabem, os guerreiros usavam as armaduras de ferro para gladiar nas arenas e hoje, muitas vezes a gente não declara o kimono como armadura você mesmo sente de pano e a armadura sente de ferro, mas quando a gente veste o kimono entra no tatame, vai gladiar, lutar o campeonato, treino, a gente realmente sente um guerreiro um gladiador, vai estar lá para lutar, então isso é uma boa comparação Pessoal, vamos lá, a palavra kimono com K ou kimono com Q, ela é uma palavra que tem descendência japonesa que significa, juntando o Ki com o mono, kimono significa vestir alguma coisa, vestir alguma coisa porque, tipo, você está vestindo realmente um kimono, então você está vestindo uma coisa Então pessoal, quando esse kimono, ele é usado para praticar artes marciais, especificamente dentro do tatame praticar o artes marciais, ele tem um nome específico, certo? Que ele é chamado de Keikoji, certo? Então vamos lá, sabe qual é o significado em Keikoji? Ó, Keiko significa treinamento e Gi, roupa, então é, basicamente é roupa de treinamento, né? O kimono você vai usar para treinar sua arte marcial, judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, tá bom? E mais um detalhe pessoal, tipo, igual eu já falei, é assim pessoal, cada kimono, ele muda de acordo com sua arte marcial, certo? Porque imagina, não é o mesmo kimono para treinar karatê, não é o mesmo kimono para treinar judô, não é o mesmo kimono para treinar jiu-jitsu Porque, mais na frente eu vou falar, mas ó, em si o kimono, ele é formado por essas partes, que tipo, é a calça, né? A parte de baixo, logicamente, tem a blusa ou paletó, que é a parte de cima, certo? E a faixa, e mais um detalhe assim pessoal, muito tempo atrás, o kimono de judô, ele era usado no jiu-jitsu O pessoal não tinha essa diferença, tipo, eles pegavam o mesmo kimono do judô e iam treinar jiu-jitsu Porque ambos tem pegada, mas cada um é específico, no seu ramo, que eu vou explicar mais na frente, esse detalhe para vocês entenderem Mas isso mudou lá por volta dos anos 80 O WAG, que é a parte de cima, o paletó, a blusa, né? E o CHITABAC, que é a parte de baixo, né? A calça Deram lugar ao paletó e à calça, né? Antigamente o pessoal chamava por esses nomes, mas acabaram, assim, tem pessoas mais tradicionais que ainda chamam por esse nome Mas hoje em dia o pessoal chama paletó, blusa ou calça mesmo, fica mais fácil de compreender E mais um detalhe pessoal, esses nomes, calça e blusa, paletó, eles são o que está na regra da CBJJ para distinguir as partes do kimono Pessoal, então, até essa certa época, o pessoal ainda usava, tipo, muitos kimonos que não eram adequados para a prática de outras marciárias Que é tipo, kimono jiu-jitsu, ele tem que ser muito específico pessoal Vocês podem perceber, não, vocês podem achar, melhor dizendo, que kimono jiu-jitsu serve para treinar jiu-jitsu Assim, até serve, mas não é apropriado, por quê? Vamos lá, vamos entender Pessoal, antigamente o pessoal usava o kimono jiu-jitsu para treinar jiu-jitsu Mas, rasgava muito E nessa contraponta, chega a história de um cara que se chama Afonso Camerote de Lacerda e Silva, certo? Esse cara, ele trabalhava com alfaiate, certo? Costura E, por outro, alguém chegava com o kimono rasgado para fazer um remeno, joelho, virilha Que rasga muito no treino jiu-jitsu, né? Para quem sabe E, tipo, nisso, ele foi ajeitando, ajeitando Até que, então foi daí que ele teve essa ideia de fabricar kimonos específicos para o jiu-jitsu, certo? Porque, pô, o kimono jiu-jitsu não dá Porque, tipo, imagina, que jiu-jitsu, como é uma luta de chão Beleza, o jiu-jitsu, as pegadas, ainda dá para enrolar um pouquinho Mas, quando chega no chão, você tem muito atrito com o joelho, você abre muita perna Você força muito a axila, principalmente Ele fez esses kimonos, teve a ideia de fazer esses kimonos específicos para o jiu-jitsu Com reforço na virilha, reforço embaixo da axila, reforço no joelho Já para não ter esse perigo, tanto de rasgar Assim, lógico, rasga, mas vai ter mais durabilidade Vai demorar mais para rasgar, por causa desses reforços E também outra coisa, pessoal Os kimonos, do judô, as mangas eram muito longas Ele ajustou mais um pouco Para ficar aqui na parte do ossinho, do punho, certo? Para não ficar passando Porque é um time de você lutar com um kimono maior, assim A pegada fica muito, fica te atrapalhando O ideal é você ter um kimono justo ao seu corpo Assim, de acordo com as regras que eu vou falar mais na frente Certo? Que não pode ter esse kimono muito, muito justo Que não tem nenhuma pegada Aí, como é que o cara vai lutar com você? Então, os caras, eles perdem, fazem muito isso, né? Eles pegam, eles deixam o kimono todo curto, apertadinho Que você não consegue nem pegar no kimono Mas isso não pode, tá bom? Então, e também, pessoal Antigamente, os kimonos de judô, eles tinham uma costura No meio das costas Que, tipo, quando o cara do jiu-jitsu estava fazendo guarda Incomodava muito essa costura Porque ficava machucando as costas Cutucando as costas, né? Tipo, qualquer tecido Qualquer... Mesmo que você bota uma blusa normal Que tenha alguma etiqueta nas costas Fica incomodando É ruim Imagina você ficar de costas no chão Com aquele incomodando as suas costas Então, eles eliminaram essa parte Já nessas fabricações do kimono específico para o jiu-jitsu Igual eu falei Tipo, a calça Eles assentaram para não ficar tão larga Eles deixaram um pontinho mais justo ao corpo Mas não muito colada Certo? Como eu falei Fizeram reforço na virilha No joelho Que é a parte que costuma mais rasgar No jiu-jitsu Que é você abrir bem a perna Você tá com o joelho Sempre em contato no chão E também O adversário faz a pegada no seu joelho Na sua calça E querendo não força Igual eu falei Hoje a CBJJ e a IBJJF Tem regras específicas Eu fiz um vídeo Daquele card Sobre as medidas certas do seu kimono Lógico, não pode ser tão justo Certo? Porque como é que você vai dar pegada para o adversário? Isso é errado Tem que ser em um tamanho razoável De acordo com esses padrões que eu fiz nesse vídeo Mas entre nesse vídeo E assiste lá Que tem tudo explicadinho E você vai entender tudo certo Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo Pessoal, só peço uma coisa Trouxe um conhecimento aqui para vocês Conta a história da origem do kimono de jiu-jitsu Muitas pessoas não conhecem Certo? Por quê? E mais um detalhe Eu tenho uma curiosidade Antigamente Até os anos 80 Quase 90 Só tinha kimono branco A maioria dos campeonatos era kimono branco Você pode ver De 80, 90 para cá A pessoa começou a fazer kimono preto Kimono azul Mas pô Você pode ver para lá As fotos da família Gracie Antigamente Era só kimono branco Os caras não usavam kimono Tanto que o kimono Mesmo kimono puro O kimono da essência do jiu-jitsu É o kimono branco Não dizendo que o azul O preto São kimonos bonitos Mas pô O branco é Ele destaca a graduação Então É o kimono origem É o kimono Lá daquela Você pode ver Muito Fotos muito antigas De treinamento De Mitsu Imahel Tem coisa que eu posto lá Que eu posto aqui no Youtube Tá bom Também todos os patrocinadores Tá aqui O link na descrição Que me ajuda nas competições E no dia de dia de treino Beleza galera Tamo junto Os E no dia de dia de dia